Em um turbulento período da história, nasceu uma princesa destinada a enfrentar os horrores da Revolução Francesa. Ela teve uma infância feliz, mas quando as forças revolucionárias invadiram os salões dourados de Versalhes, toda essa felicidade deu lugar a um horror indescritível. Separada de seus pais, ela se viu cativa em um mundo repleto de incertezas e perigos. Em meio à escuridão, Maria Tereza lutou para sobreviver, enfrentando a solidão, a dor e o medo. No cativeiro, passou por uma batalha diária contra a crueldade da Revolução e o terror de ser a próxima, a ira guilhotina, pairava sobre ela. Mesmo assim, sobreviveu e foi a única da sua família, o seu pai Luiz XVI, a sua mãe Maria Antonieta, o seu irmão Luiz XVII e uma tia sua, Elizabeth, tiveram um fim trágico durante a Revolução Francesa. Hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu com essa princesa esquecida, cuja vida foi moldada pelas chamas da Revolução. Se inscreva para ajudar o meu canal a crescer. E se você acabou de chegar e já está gostando, seja muito bem-vindo, dê um like ao vídeo e comente o que você achou dessa história. Você também pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Agradeço de coração a todos vocês que me acompanham e me seguem. Seu nascimento foi aguardado com ansiedade pelo povo francês e quando aconteceu em 19 de dezembro de 1778, em todas as igrejas do reino, os sinos badalavam para celebrar a chegada do novo Delfim da França. Não obstante, a sua mãe estava a ponto de morrer asfixiada durante o parto, pois o quarto onde ela deu à luz estava lotado, como era costume nas realezas, e não havia ventilação. Era uma menina que recebeu o nome de Maria Teresa Charlotte. Foi a primeira filha do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta da França. O nascimento da princesa foi uma grande decepção para o povo, que esperava há sete anos por um herdeiro. No entanto, para os monarcas, o nascimento dessa menina foi uma grande alegria. A sua mãe, quando recuperou a consciência, chorou e disse Desde seu nascimento, ela sempre foi alvo de rumores de que não era filha do rei, mas sim fruto de um caso amoroso entre a sua mãe e o duque de Coyne. Logo após o nascimento, muitos servos e damas foram designados exclusivamente para cuidar da princesa, garantindo seu bem-estar. Maria Antonieta tinha uma ligação especial com ela, dedicando-lhe todo o seu amor incondicional. Luís XVI também adorava sua pequena e lhe demonstrava um carinho constante. A educação de Maria Teresa sempre foi supervisionada por seus pais e estava sujeita a um controle rigoroso, o que a levou a se rebelar algumas vezes contra sua mãe, já que ela tinha um temperamento bastante forte. A rainha frequentemente convidava os filhos das criadas e crianças pobres para compartilhar refeições com seus próprios filhos. Maria Teresa sentava-se à mesa com essas crianças. A sua mãe pensava que assim ela podia compreender verdadeiramente o que significava a necessidade e a pobreza. Disse que não queria que a sua filha crescesse e se tornasse uma mulher arrogante e mimada como as tias de Luís XVI, e por isso levava sua filha em diversas obras de caridade. A rainha desejava que seus filhos estivessem plenamente cientes da existência da pobreza. No Natal de 1784, ela pegou brinquedos da princesa e deu às crianças pobres, ensinando a sua filha a importância de compartilhar com os mais necessitados. Maria Teresa tinha outros três irmãos, Luís José, Luís Carlos e Sofia Helena, sendo que Maria Teresa foi a única filha dos reis a sobreviver à infância. Ela também tinha uma irmã adotiva, Ernestine de Lambriquette, que era sua dama de companhia. Foi muito bem educada, tinha professores de desenho, dança, piano, harpa, também aprendeu matemática, italiano e inglês. A infância da pequena Maria Teresa foi feliz e tranquila junto à família, na maior parte do tempo, no Petit Trianon, um pequeno palácio localizado nos domínios do Palácio de Versalhes. Era um ambiente mais tranquilo e familiar, em contato com a natureza, onde Maria Teresa e seu irmão Luís Carlos puderam brincar e desfrutar dos animais e dos jardins, usando roupas leves e separadas do pesado e artificial ambiente da corte de Versalhes. Sem dúvida, os primeiros anos da menina foram idílicos e ela foi se tornando uma criança obediente e respeitosa. Fisicamente, era bela e se parecia muito com a sua mãe. Mas, aqueles eram tempos de muitas mudanças políticas. À medida que Maria Teresa crescia, um sentimento revolucionário ia crescendo também. Um sombrio e implacável destino se aproximava. A marcha em direção à Revolução Francesa não era apenas inevitável, mas estava ganhando força com uma intensidade avassaladora. O ar que se respirava estava carregado com a insatisfação social, alimentada por um déficit orçamentário sufocante que pesava sobre as massas famintas. Uma explosão de sentimentos anti-absolutistas estava prestes a consumir a nação. Em 1789, a França estava à beira do abismo revolucionário, resultado de sua própria ruína. O reino estava falido, entre outros vários fatores, pelo apoio dado à Revolução Americana. E os preços dos alimentos eram exorbitantes. Nem mesmo a natureza parecia estar do lado dos franceses, enviando invernos brutais que arrasavam as colheitas. França pairava à beira do precipício. Nesse turbilhão, os propagandistas emergiram como demônios, apontando o dedo para um alvo específico, a rainha da França, Maria Antonieta. Os ataques contra a rainha eram ferozes e cruéis, como uma tempestade de ódio incontrolável. A popularidade da monarquia desabava como um castelo de cartas. Mas os seus haters não estavam apenas fora do palácio. Dentro dos corredores de Versalhes, os ciúmes ardiam como brasas, alimentando a xenofobia, pois ela era austríaca, e nutriam um forte ressentimento contra Maria Antonieta. Inimigos poderosos, como o Duque de Orleans, preparavam tramas obscenas, dando vida a panfletos infames que a acusavam de devassidão sexual e de levar a nação inteira à ruína financeira. É verdade que Maria Antonieta gastava muito dinheiro com reformas, roupas, festas, jogos, mas hoje em dia se crê que as ações dela pouco fizeram para provocar a quebra do país. Mas uma propaganda difamatória constante contra ela e o dano que esses panfletos fizeram à sua imagem provou ser um catalisador para a revolução que viria. O destino de Maria Antonieta e todo o sistema monárquico estava selado com uma trágica colisão com a fúria do povo faminto por justiça e vingança. Mas de momento, Maria Tereza, a sua primeira filha, estava totalmente alheia aos problemas políticos, porém ela não pôde escapar das tragédias familiares. A sua irmã Sofia, nascida em 1786, veio a falecer ainda bebê em 1787 e o seu segundo irmão, o herdeiro do trono, Luiz José, tinha uma saúde delicada. Ele sofria de febres constantes e aos cinco anos começou a desenvolver uma curvatura na coluna devido à doença de Pott. Os médicos haviam diagnosticado erroneamente como escoliose e colocaram nele diferentes coletes de metal, causando sérias fraturas em duas de suas vértebras. Ele veio a falecer aos sete anos em 1789. Maria Tereza, que já tinha dez anos, sentiu muito a perda dos irmãos e cresceu muito apegada ao seu único irmão, Luiz Carlos, que passou a ser o novo Delfim. Nesse mesmo ano, 1789, a Bastilha, uma prisão de Paris, foi tomada pela multidão armada, sedenta por justiça e a tensão alcançou seu ápice. Maria Tereza viu como seu pai desesperado enviava membros da família real para o exílio, em busca de segurança. Seu tio, o conde de Artois e a duquesa de Polignac, cuidadora dela, foram forçados a ir ao exterior. A duquesa de Polignac foi substituída pela princesa Luiz Elizabeth de Croix, marquesa de Turcel. E Maria Tereza fez uma boa amizade com Pauline, filha da marquesa de Turcel. Mas as provações estavam longe de acabar. Em 5 de outubro, uma marcha, composta em sua maioria por mulheres trabalhadoras de Paris, as famosas peixeiras, decididas a conseguir alimentos e lutar por suas demandas políticas, se dirigiu a Versalhes. A invasão do palácio naquela madrugada forçou a família real a se refugiar nos aposentos do rei, e sob o olhar de uma multidão enfurecida e com as cabeças dos soldados do palácio cravadas em lanças, eles foram obrigados a abandonar Versalhes e se mudar para o palácio das Tulherias, em Paris. A situação política ia se deteriorando rapidamente. Luiz XVI e Maria Antonieta perceberam que as suas vidas estavam em perigo. Desesperados, eles seguiram um plano arriscado de fuga, orquestrado com a ajuda do conde Axel von Fersen. O objetivo era escapar para a fortaleza de Montemad. No entanto, suas esperanças acabaram na cidade de Vahen, quando sua tentativa de fuga foi interceptada e a família real foi escoltada de volta a Paris, onde sua segurança e destino estavam agora nas mãos implacáveis da revolução. No dia 10 de agosto de 1792, revolucionários armados invadiram o palácio das Tulherias, matando quem fosse pelo caminho. A família real conseguiu se refugiar na Assembleia Legislativa. Luiz XVI foi deposto e a monarquia foi abolida no dia 21 de setembro de 1792. No dia 13 de agosto, a família real foi aprisionada na Torre do Templo, em condições extremamente deploráveis, ainda piores que as que eles enfrentaram nas Tulherias. Maria Tereza presenciou uma visão terrível das cabeças empaladas em lanças, incluindo a da princesa de Lombel, que era amiga da família. Esse cenário assustador afetou profundamente a jovem Maria Tereza. Os reis se esforçaram para manter a calma e não assustar ainda mais seus filhos. Porém, um a um, foram sendo chamados e nunca voltavam. Todos foram executados. No dia 21 de janeiro de 1793, o seu pai, o rei Luiz XVI, foi guilhotinado. Maria Tereza se despediu dele e em seguida desmaiou. Nos dias seguintes, ela se tornou um apoio fundamental para sua mãe e a sua tia Elizabeth, irmã do seu pai, que esteve junto a eles durante todo esse tempo. Antes de partir, Luiz XVI fez com que seus filhos prometessem perdoar seus inimigos e nunca buscara a vingança pela sua morte. Após a morte do seu pai, o seu irmão mais novo, o jovem Luiz Carlos, foi reconhecido pelos monarquistas como Luiz XVII da França. No entanto, ele foi considerado imediatamente um perigo político. E no dia 3 de julho de 1793, quase seis meses após a morte do rei, vários guardas invadiram os aposentos da família real e o levaram à força, entre gritos e desespero. Ele foi entregue aos cuidados de Antoine Simon, um sapateiro e comissário do templo. A partir desse momento, aquele pobre menino foi submetido a todo tipo de abuso. A última vez que ela viu seu irmão foi durante um duro interrogatório, onde lhe perguntavam de forma inquisitiva sobre o relacionamento pecaminoso entre a sua mãe e ele. Aterrorizada, a princesa mal podia acreditar nas palavras que seu irmão relatava sobre os supostos abusos que havia sofrido por parte de sua mãe. Agora naquele aposento permanecem a rainha Maria Antonieta, Maria Tereza e Madame Elizabeth. Mas pouco depois, a rainha também foi levada. Teve seu julgamento e foi executada em 16 de outubro de 1793, mas Maria Tereza não foi informada. Agora, ela ficou sob os cuidados de sua tia Elizabeth, que tentou acalmá-la e aconselhá-la para sobreviver naquelas circunstâncias tão cruéis, incitando-a a rezar e fazer exercícios caminhando pela pequena cela onde elas estavam. Em 9 de maio de 1794, mais um duro golpe para Maria Tereza. Ela tinha 15 anos naquele momento. A sua tia Elizabeth foi levada para a consergerie e no dia seguinte foi guilhotinada. Antes de ser levada, só pôde suplicar a sua sobrinha que jamais permitisse que os guardas a vissem com pouca roupa ou deitada na cama. Em 11 de maio, o líder revolucionário Robespierre fez uma visita a Maria Tereza. Embora não há nenhum registro da conversa mantida entre o político e ela, sabemos que ela lhe entregou um bilhete no qual estava escrito Meu irmão encontra-se enfermo. Enviei uma carta à convenção solicitando tratamento para ele, mas até agora não recebi resposta alguma. Robespierre pegou o bilhete, deu uma olhada aos poucos objetos disponíveis para a prisioneira e partiu. Na sua saída, os guardas demonstraram um grande respeito por aquele homem, que aparentemente, coagido pela pressão popular, evitou que Maria Tereza também fosse executada. Agora, ela viveria ali enclausurada, padecendo todas as formas de humilhação e certamente sofrendo os abusos dos seus carcereiros. Mesmo assim, se arrumava cada dia meticulosamente. Durante esse tempo, ela não soube nada do destino de sua mãe e sua tia. Nas paredes da prisão, ela escreveu com grafite Maria Tereza Charlotte é a pessoa mais infeliz do mundo. Não posso mais escutar a minha mãe, nem mesmo encontrá-la, mesmo após vários pedidos. Viva minha amada mãe, a quem amo, mas cujas notícias me são negadas. Meu pai, proteja-me do alto dos céus. Ó Deus, perdoe aqueles que tiraram a vida dos meus pais. Maria Tereza continuou ali, dia após dia, sobrevivendo naquela cela fria e escura, vivendo um autêntico inferno, com medo constante de que a qualquer momento eles viriam buscá-la também. Ela tinha pouco espaço, não podia falar com ninguém, e tinha apenas a companhia de dois livros, um sobre Cristo e outro de viagens, que ela leu repetidamente até se cansar. Suas solicitações para ter acesso a mais livros foram negadas pelos oficiais, assim como muitas outras petições. Ela tinha um pequeno novelo e agulhas que tricotava para manter a mente ocupada, mais frequentemente ouvia horrorizada o choro e os gritos do seu irmão Luís Carlos, quando ele era espancado, até que, de repente, um dia parou de ouvi-lo. O pequeno Luís Carlos acabaria falecendo em junho de 1795, vítima de tuberculose. Ele, que tinha apenas oito anos quando foi separado de sua mãe há dois anos atrás, não suportou as duras condições da prisão. Após a morte de Luís XVII, ela não foi considerada herdeira do trono francês, devido à tradição da França de aderir à Lei Sálica, onde somente os varões são herdeiros. Com certeza, foi isso que permitiu que ela continuasse com vida. Dessa forma, os príncipes exilados proclamaram Luís Stanislav, conde de Provença e tio paterno de Maria Tereza, como Luís XVIII, o novo rei. A guerra entre Áustria e França acabou sendo favorecedora para Maria Tereza, pois havia a possibilidade de libertá-la em troca de prisioneiros franceses detidos pelo exército austríaco. Assim, ela foi transferida para uma área diferente da fortaleza e recebeu roupas novas, livros, papel, tinta e pincéis, e até mesmo dois cães. Em 13 de junho de 1795, o Comitê de Segurança Geral emitiu um decreto determinando que Maria Tereza teria uma dama de companhia. A escolhida foi René de Chanté-Ren, uma mulher de 30 anos. Essa situação trouxe um pouco de ânimo à princesa, e as duas desenvolveram um relacionamento bastante próximo. Maria Tereza a chamava carinhosamente de René. Foi somente nessa época que René revelou a verdade sobre o destino da sua família a Maria Tereza. A princesa começou a chorar, expressando uma imensa angústia e dor, e desejou ter compartilhado o mesmo destino deles. Os guardas receberam permissão para levá-la aos jardins, onde o povo poderia vê-la. Desde a morte do seu irmão, Luís Carlos, o pequeno Delfim, despertou-se um sentimento de simpatia pela jovem princesa, considerada uma vítima da Revolução, e ela passou a ser chamada a órfã do templo. Maria Tereza se surpreendeu com o afeto demonstrado pelos parisienses. Mas foi somente após o término do chamado período do terror que Maria Tereza foi autorizada a deixar a França. Após 40 meses de confinamento, ela foi libertada em 18 de dezembro de 1795, véspera do seu 17º aniversário, em troca de prisioneiros franceses, e foi levada para Viena, o local de nascimento de sua mãe. Com certeza, ela levava consigo uma mistura de sentimentos, felicidade pela libertação e tristeza ao deixar sua pátria e toda sua família falecida. Ela chegou a Viena em 9 de janeiro de 1796, após 22 dias de viagem. Nos primeiros meses após a sua libertação, a princesa vestia luto e estava profundamente triste. Vivia assombrada por pesadelos e tinha episódios histéricos quando algo, por acaso, lhe despertavam gatilhos que lembrava a terrível experiência que passou. Às vezes, era possível ouvi-la passeando a noite inteira. Quando foi ao palácio de Schönbrunn, passeou emocionada pelos lugares onde a sua mãe havia vivido durante a infância. Mas a sua estadia ali não foi totalmente ruim, pois parece que Maria Tereza sentia certa atração por um primo, o arquiduque Carlos. Além disso, ele parecia correspondê-la. Havia uma fera entre os dois. Tudo indicava que eles acabariam se casando. No entanto, o seu tio Luiz, o futuro Luiz XVIII da França, ficou sabendo de rumores sobre a paquera de sua sobrinha com o arquiduque Carlos. Ele começou a trocar várias cartas com a jovem, dizendo que ela deveria se casar com o seu primo paterno, o duque de Angulema, Luiz Antônio. Parece ser que Luiz XVIII enganou a sua sobrinha, inventando que aquele era o desejo dos seus pais antes de serem guilhotinados. Logicamente, ela não sabia que aquilo era uma mentira. Luiz XVIII não tinha filhos, então ele desejava uma união entre os seus dois sobrinhos, já que Luiz Antônio um dia poderia se tornar rei da França. Não havia nada melhor do que casá-lo com a princesa Maria Tereza. Luiz XVIII começou a enviar muitas cartas carinhosas à sobrinha, apenas para atraí-la para o seu lado. Enquanto isso, o arquiduque Carlos, que havia ido à guerra, voltou das batalhas contra Napoleão e ganhou muita popularidade, sendo aclamado como um herói. Carlos e Maria Tereza voltaram a flertar, e Luiz XVIII sentiu que o compromisso que tanto desejava estava em perigo. Isso porque Luiz Antônio não havia escrito nenhuma carta para a jovem, então ela assumiu que o duque não tinha nenhum interesse por ela e se aproximou ainda mais do arquiduque Carlos. Mas Luiz XVIII agiu rapidamente e escreveu para sua sobrinha, dizendo que seu primo Luiz Antônio estava perdidamente apaixonado por ela, mas devido à sua timidez, não foi capaz de escrever uma carta. Maria Tereza acreditou nas palavras do seu tio e finalmente decidiu que se casaria com Luiz Antônio, pois se sentia na obrigação de cumprir a vontade de seus pais. Por outro lado, a família imperial austríaca desconfiava de Luiz XVIII e se recusava a deixar Maria Tereza abandonar a corte. Enquanto isso, Luiz XVIII pressionava o seu sobrinho para enviar cartas à princesa, mostrando-se um homem muito apaixonado e desejando tê-la em seus braços. Maria Tereza recebe essas cartas e demonstra certa ilusão com seu futuro casamento. Ela realmente desejava agora se casar com aquele homem que parecia tão apaixonado. Finalmente, a sua família deixou partir e Maria Tereza viajou até a Letônia, onde seu tio Luiz XVIII havia sido acolhido pelo czar Paulo I da Rússia. Ao chegar à Letônia, Maria Tereza viu seu noivo pela primeira vez e ficou imensamente desiludida. Ele era muito inseguro, tímido, gago e pouco atraente. Dizem que, em seu primeiro encontro, o duque não falou uma palavra, pois se sentia extremamente desconfortável com a situação. Embora alguns afirmam que tenha sido por emoção. Além disso, havia rumores de que Luiz Antônio era impotente. Mesmo assim, a princesa seguiu em frente com o seu compromisso, pois acreditava que era o desejo de seus pais. E em 10 de junho de 1799, ambos os jovens se casaram. Ela tinha 21 anos e ele tinha 24. Ela permaneceu muito próxima ao seu tio Luiz XVIII, defendendo-o como herdeiro do trono francês. A princesa também mostrou-se muito próxima de seu marido, parecendo não se importar com seus defeitos. No entanto, logo percebeu que os rumores sobre a impotência do duque eram verdadeiros e que ela jamais poderia engravidar. Outros rumores também indicam que foram os seus traumas e os horrores que sofreu durante a prisão, já que muitos afirmam que ela chegou a ser violada várias vezes pelos carcereiros. Foi o que impediu que o casal sequer chegasse a consumar o casamento. Seja qual for a verdade, o certo é que o casal não teve filhos. Em 1804, o casal se estabeleceu na Inglaterra, ao lado de Luiz XVIII. E os longos anos de exílio chegaram ao seu fim com a abdicação de Napoleão I em 1814 e a primeira restauração da monarquia, quando Luiz XVIII subiu ao trono da França, 21 anos após a morte do seu irmão Luiz XVI. Nesse momento, Maria Tereza e seu marido viajaram para terras francesas. E a primeira coisa que ela fez ao chegar ao país foi pedir que os restos mortais de seus pais fossem levados à Basílica de Saint-Denis para um enterro digno. E apesar dela ter tido uma recepção muito calorosa por parte do povo, parece ser que ela não se sentia muito à vontade na França. Sentia que, a qualquer momento, poderia passar pelo mesmo que aconteceu com seus pais. E muitas vezes, experimentava uma grande angústia e medo, lembrando do inferno que havia vivido ali. Em 1815, Napoleão retornou à França. Porém, grande parte do povo apoiou Luiz XVIII. No entanto, ele deixou o país imediatamente, por medo da queda da monarquia. Mesmo assim, Maria Tereza e seu marido permaneceram em terras francesas. Após a derrota da Batalha de Waterloo, Napoleão foi definitivamente afastado. E Luiz XVIII retornou à França e reinou até a sua morte em 1824. Ele não tinha filhos e o seu irmão, o sogro de Maria Tereza, foi coroado e passou a ser conhecido como Carlos X da França. A princesa e o seu marido, então, se tornaram os herdeiros do trono francês. No entanto, algumas decisões de Carlos X foram catastróficas e um sentimento antimonárquico estava novamente em ascensão. O povo francês foi para as ruas e houve uma revolução em 1830. O rei foi obrigado a abdicar em favor do seu filho, Luiz Antônio, esposo de Maria Tereza. E em um breve instante de glória, durante 20 minutos, Maria Tereza e seu esposo foram reis da França. E assim, ele passou a história como Luiz XIX. Mas ele também abdicou, pois o povo e os nobres não o queriam como rei. Estavam convencidos de que, se ele fosse coroado, quem realmente reinaria e o influenciaria seria Carlos X, seu pai. Então, Maria Tereza e seu esposo abandonaram a França e se estabeleceram em Edimburgo, na Escócia. Mas alguns anos depois, se mudaram para Praga e depois para Gorízia, na Eslovênia. No ano de 1844, o seu esposo faleceu e Maria Tereza sentiu profundamente a sua perda. Sendo uma viúva, ela se instalou em uma mansão próxima à Viena, onde passava seus dias costurando, rezando e passeando. Sete anos após a morte do seu marido, no dia 19 de outubro de 1851, Maria Tereza faleceu aos 72 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Dizem que uma das maiores tristezas de Maria Tereza ao longo dos seus 72 anos foi o de não poder ter filhos. No entanto, conta-se que o casal adotou duas gêmeas abandonadas em uma igreja, chamadas Heloise e Sabrina. Dizem que essas meninas alegraram a vida de Maria Tereza, que as assumiu como suas próprias filhas, sendo carinhosa e atenciosa com elas. Após a morte de Maria Tereza, as gêmeas praticamente desapareceram da história, como se nunca tivessem existido. Maria Tereza foi a única pessoa da família real francesa que, apesar de ter sido presa pelos revolucionários, conseguiu sair da França com vida. Mas teve que carregar consigo o peso de uma existência repleta de tragédias e adversidades. Testemunhou a queda da monarquia, sofreu a execução dos seus pais e os horrores naquela prisão que não podemos nem imaginar. Uma princesa esquecida, cuja história nos lembra que a verdadeira nobreza está na maneira como enfrentamos os desafios da vida. Uma princesa esquecida, cuja história nos lembra que a verdadeira nobreza está na maneira como enfrentamos os desafios da vida. Uma princesa esquecida, cuja história nos lembra que a verdadeira nobreza está na realidade. Uma princesa esquecida, cuja história nos lembra que a verdadeira nobreza está na realidade. Uma princesa esquecida, cuja história nos lembra que a verdadeira nobreza está na realidade.